Olá, seja muito bem-vindo, Sr. Valdemar. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, uma alegria. A primeira pergunta a te fazer é, há quanto tempo existe a instaladora solar? A instaladora solar está no seu sexto ano de funcionamento. Agora, nós temos, nessa empresa jovem, de seis anos, uma carga de experiência anterior que vem do SENAI, dos projetos que fazíamos já na área fotovoltaica, há muitos anos, quando isso aí não era moda, nem era tão barato como é hoje em dia. Hoje, vale muito a pena trabalhar com a energia solar e usar a energia solar. Sr. Valdemar, minha pergunta é, qual é a redução efetiva na despesa com a energia ao se instalar o gerador solar? A redução é bastante significativa e ela depende se é numa instalação residencial, comercial ou industrial. Numa instalação residencial, pode-se dizer que ela vai ser de 95%, vai cair para o valor mínimo, aquela taxa mínima, que é a mesma que se pagaria se a casa estivesse fechada, a família viajando. Já numa instalação comercial, que em geral recebe a tensão em 220 volts, chamada baixa tensão, esse valor cai para uns 90%, quer dizer, paga-se 10% do que se costumava pagar. Já numa situação de maior consumo, como de uma indústria ou de um mercado grande que tenha uma câmara fria, então existe a chamada demanda contratada, que é um valor que o usuário da energia se compromete a adquirir da companhia, independentemente dele usar ou não. Isso faz parte do contrato da conexão de energia. Então, quando tem a demanda contratada, vai cair para uns 85%. E há casos que mesmo nesse tipo de padrão de entrada, se chega a 90%. A economia é sempre muito grande, o sistema se paga sozinho em poucos anos. Perfeito. Qual o tempo de retorno do investimento? Esse tempo, aos preços de hoje, do quilowatt-hora, está em torno de 4 anos. Nós iniciamos aqui no Brasil com essa tecnologia em 2012, com cerca de 10 anos de retorno, e mesmo assim era vantajoso para as empresas. Hoje estamos em 4 anos. Como acontece isso? Ao financiar em 4 anos, para dar um exemplo, o empresário ou aquela família vai dispor de uma certa quantia que vai recuperar em 4 anos. Como? No primeiro ano, ele vai pagar uma mensalidade, digamos, do financiamento, um pouco superior ao que ele pagava de energia. Se pagava R$ 600,00, vai pagar R$ 670,00, um pouquinho acima. Já no segundo ano, o preço da energia sobe e a mensalidade não sobe. O financiamento bancário para a energia solar é prestação fixa, valor fixo. Então, no segundo ano, ele já fica igual. E no terceiro, ele fica menor a prestação do que o que ele pagaria de energia. Então, acaba retornando em 4 anos, às vezes até um pouco menos, depende do tamanho da instalação. Uma instalação maior retorna em menos tempo. Vale muito a pena. Uma pergunta que muitos devem fazer também, seu Aldemar, é sobre a manutenção das placas solares e o tempo de vida útil de cada uma delas. É uma boa pergunta. As placas solares e todo o sistema que é composto basicamente pelo conjunto de painéis solares ou placas solares, é o inversor que converte a tensão que sai dessas placas no 220 da normal. Então, são dois componentes e os dois são estáticos. Não tem peças móveis. Em geral, componentes tecnológicos que não tem peças móveis não apresentam defeito. Então, ela não exige muita manutenção. Qual é a manutenção exigida? Limpeza. Porque o ar sempre tem poeira, aves fazem lá as suas estripulias. Então, de vez em quando, tem que lavar aquelas placas. É só lavar com detergente neutro, água ou mangueira, água ou uma vassoura comum de pelo. Simples. Simples. O próprio usuário pode fazer. E para as empresas, nós prestamos esse serviço. O valor mínimo é para que mantenha sempre o máximo rendimento. Quanto à durabilidade, as placas têm garantia de 25 anos de geração acima de 80% do valor inicial. Então, você imagina que ela vai estar lá especificado que ela vai gerar 400 watts por dia. Então, daqui a 25 anos, se ela não gerar pelo menos 360, ela será substituída por um seguro que é feito no momento da compra. Então, essa garantia é efetiva. Vamos supor, a instaladora solar não existe mais. O seu Valdemar não está mais aqui, ele foi com o andar de cima. A garantia continua válida, porque é uma seguradora internacional que garante isso para o usuário ou por seus sucessores. Então, o sistema é totalmente seguro, garantido. É um investimento que retorna e produz energia limpa por muitos anos. E instaladora solar? Seu Valdemar, uma pergunta que muitos podem se fazer, numa troca de uma casa, de uma empresa. É possível se transferir a energia solar de um lugar para o outro? É possível, sim. O que se transfere são os créditos gerados. Quando a gente está no sistema solar, no telhado, no solo, ele vai gerar energia que vai ser injetada naquele ponto, daquele local ali, no medidor de energia daquele local. E o medidor, que é o medidor bidirecional, que é colocado nesses casos, ele vai marcar um balanço entre quanto consumiu de energia naquele local e quanto gastou. E a conta, no final do mês, vai ser essa diferença de crédito e débito. Mas o que é crédito e débito aí não é da energia em si, mas da quantidade de quilowatt-hora que circulou ali. Então, no outro endereço, para onde pode transferir esses créditos, você pode consumir aquela mesma quantidade sem ter que pagar nada, porque você já gerou um outro imóvel de sua propriedade e tal. O que é preciso para que isso seja realizado dentro da lei? É necessário que os dois imóveis estejam com a unidade consumidora, ou seja, a conta de energia, no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Então, está perfeitamente dentro da lei. Não é necessário que o imóvel seja do mesmo proprietário. Mas a conta, sim, esteja no nome da mesma pessoa. E a companhia distribuidora de energia seja a mesma. Isso quer dizer o quê? Você pode transferir, por exemplo, de Tapetininga para outra cidade, como, sei lá, Barií, ou São Miguel Arcanjo, que são as mesmas que você tem uma propriedade lá, ou tem uma conta no seu nome lá e outra aqui, e a companhia é a mesma. Sendo CNPJ, igual, se você quer afirmar, é dentro da lei. Então, isso é uma grande vantagem que existe no nosso sistema, no sistema, na legislação brasileira, de geração distribuída. É um facilitador. É um facilitador. A instaladora solar nasceu na cidade de Santos. Seu Valdemar, por que escolher em Tapetininga? Então, nós temos já uma experiência grande da instalação solar no litoral, mas uma vontade que nós tínhamos era de fazer esse casamento entre aproveitar a energia limpa do sol e associado às instalações de agronegócio. O agronegócio consome muita energia e a gente vê no campo muita energia solar desperdiçada, às vezes até causando prejuízo. Então, a ideia foi instalar painéis solares em propriedades rurais, gerar energia tanto para aquela propriedade, como para instalações de beneficiamento, por exemplo, secagem de grãos, beneficiamento de carnes, enfim, a irrigação. Então, nós vimos que era possível expandir muito a utilização dessa energia. O próprio bombeamento de água. Então, a captação de água pode ser feita com uma placa solar, uma única, e uma bomba, sem nenhuma conexão com bateria nem com mais nada. Então, essa possibilidade tecnológica e de atender também a questão ambiental de sustentabilidade foi o que nos atraiu. E estamos muito felizes aqui, porque temos muitos clientes urbanos já nos últimos três anos. E agora, com a nossa loja física, com a nossa base, temos técnicos aqui, temos equipamentos que dão assistência imediata aos clientes que já conquistamos aqui na região. Então, foi um casamento perfeito. Que bom. Seu Valdemar, eu posso transferir a energia solar rural para a urbana? É possível, sim. Em muitas situações, é muito válido fazer isso. Porque você, dispondo de uma área grande rural, e em geral o terreno rural tem um custo mais baixo, você vai gerar energia também por um custo mais baixo. E esse quilowatt-hora que você gera lá é um crédito que você pode utilizar em qualquer lugar. Basta que essa outra conta, essa fatura de energia, venha no nome do mesmo proprietário da conta da propriedade rural. Não é necessário que ele seja o proprietário da área rural, seja o mesmo proprietário do prédio urbano. É necessário que as contas estejam no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF, e que a companhia que distribui energia seja a mesma nessa área rural e nessa área urbana. Então, isso aí é uma grande vantagem do nosso sistema e permite o melhor aproveitamento de espaços que às vezes o mesmo proprietário tem para fazer a sua própria geração de energia. Então, uma autonomia grande é uma liberdade para as pessoas.